Música Estou com 40 anos nessa jornada renida Sentindo a baixa do plano e os tupetes da subida E assim vou cantando as mágoas dos sacrifícios da vida Eu comparo a nossa vida a rosa que perde a essência Os olhos faltam a visão, as pernas sem resistência E termina chegando o dia do final da existência Estou numa impaciência que só o tempo decide O que é divino me agrada, o que é terreno me agride Porque passei do estágio que a raça humana reside O homem que se divide tendo luxo como prova Pra que pensar em dinheiro, carro, terra e mulher nova Nada disso a gente leva pra o antro escuro da cor Depois que tive uma trova que sou bom trabalhador Que a justiça é uma farsa, que pobre não tem valor Tirei do meu dicionário um bicho chamado amor Nossa vida é como a flor que a natureza cria Mas vai perdendo a essência que o tempo lhe deprecia Depois que dei alegria e não fui compreendido Conheci que algum homem é um covarde bandido Não dou um tostão de volta do besta puro sabido Sei que o homem é iludido com dinheiro e com beleza Mas depois que ele envelhece é que vai ter a certeza Que a vida não vale nada e a carne só tem fraqueza Depois que tive a certeza que todo beijo é subeijo Que Judas com beijo falso tirou de Deus o desejo Prefiro mais ante um tapa do que um resto de beijo Judas deu-lhe um falso beijo que prometia lhe amar Pedro era o seu amigo, mas também pôde negar Que não conhecia Cristo antes do galo cantar Eu estou capaz de jurar nos pés do reto juiz Nunca fiz ninguém sofrer, fiz a família feliz Não sei se o mundo entende os sacrifícios que fiz O que eu quero é ser feliz, ser poeta e cantar bem Já está conscientizado que um dia a morte vem Não conserva o orgulho e nunca ter ódio a ninguém Em religião também pouca coisa me seduz Mahatma foi um exemplo, Confúcio foi uma luz Buda foi um grande homem, mas eu prefiro Jesus Também gosto de Jesus, sei que é um mestre profundo Querendo transformar tudo numa fração de segundo Que ele é a esperança da alma de todo mundo Me defendendo do mundo, da maldade e do inferno Fico no meu mundo humilde, fujo do mundo moderno Esperando um dia entrar na casa do pai eterno Eu sei que Deus é eterno, é verdade e é amor Tem o brilho da estrela, tem o perfume da flor E é ele quem orienta a vida do pecador Geraldo, bom cantador, nosso velho juazeiro Te manda um grande abraço, Helena, te manda um cheiro E parabéns pelo programa desta TV Jangadeiro Eita meu Deus, o programa está no nível extraordinário Quando se fazia presente meu avô Manoel Amancio Que havia cantado com o avô de Pedro Manoel Galdino Bandeira Cantador extraordinário E Pedro, a gente mexendo, cantando uma sete linha Eu terminei dizendo Meu avô Manoel Amancio cantou com Manoel Bandeira Pedro Bandeira fez uma sete linha memorável Dizendo, Manoel Amancio Pereira, o seu avô predileto Cantou com Manoel Galdino, um repentista completo Vejam só como ficou Cantava avô com avô, agora é neto com neto Isso é antológico, hein Pedro? Atender, socorrer e ser Você sabe que ser doido é ter uma virtude, né? Eu disse, meu primo doido contou Que tem um doido casado com uma prima dele doida Fia não vê a doidade Os dois nessa maluquice começaram na doidice Mas antes de endoidecer O doido foi se adoidando E a doida tá esperando um doido novo nascer A família toda é doida Doido pai, doido avô Um doido deixou tu doido Que outro doido contou Que um doido morreu de doido Que outro doido matou Eu também chamei o doido Tão doido que me confundo Lá em casa tudo é doido Doido Zé, doido Raimundo Doido Chico, doido Antônio Doido João, doido Edmundo Doido preto, doido limpo Doido branco, doido imundo Doido toma banho no raso Doido toma banho no fundo Doido de hoje e de ontem Não tem mais doido que conta Os doidos que tem no mundo Lá em casa tudo é doido Doido vai e doido vem Essa mulher era doida Eu sou um doido também Doida, doida por a doida Que a doida quem me quer bem Na hora que o doido vai É na hora que a doida vem Doido eu e doido ela Essa doida me quer bem Mas não troco minha doida por a doida de ninguém Quando a doida beija o doido O doido acena o estrofo A doida convida o doido Passa aí do meio do povo A doida espanta o jumento O doido pega no estrofo A doida espanta a galinha O doido quebrando o ovo A doida convida o doido Passa aí do meio do povo O doido sente um cansaço Passa a mão no espinhaço Toda noite é um abraço Todo ano um doido novo Obrigado Crescendo a safra de doido É isso aí Bonito, lindo Nós estamos com o programa De repente Cantoria pela TV Jogadeiro Brasileirão das Confecções Vende com cheque predatado Crediário e cartão 084-222-0692 Bonito Deixar no ar para os amigos Que 25 deste Eu estou completando 30 anos de viola Já? Já há 30 anos 44 de idade E estamos fazendo A quarta noite das violas Câmara Cascudo Prestando homenagem A esse amigo Começou a cantar com 14 Né, Ferreira? Com 14 anos Pois é, nós temos 5 ou 6 minutos Vocês escolhem o que Querem cantar, né? Lindo Geraldo Queria também dar o meu telefone Lá no Juazeiro do Norte E dizer que estamos preenchidos De cantorias Graças a Deus Estamos cantando em todo o Nordeste Cantando muito na Bahia No Piauí, no Maranhão Também no sul do país Dizer pra você Que Luiz Vieira acaba de gravar Isso é bom pra notícia do teu programa Luiz Vieira acaba de gravar De minha autoria Jesus na beira do mar E a existência de Deus Isso é ótimo Parabéns O disco clássico Que traz o instrumental De Zé Ramadio E o acompanhamento De viola de Zé Ramadio Luiz Vieira, lindo Mandou um abraço pra você Bem grande Ele é lindo Agora nós vamos Dizer que o nosso telefone Juazeiro é 085 Que é o Ceará 571-1999 571-1999 Dizer que Luiz Vieira Além de um grande compositor De um cantor excelente É o melhor apresentador De artista do Nordeste Na televisão Vamos embora Pedro Bandeira e Severino Ferreira Com mais um estilo Na programação Eu tô convidando A Pedro Bandeira Que a gente cantando Faz uma carreira Se fala em Nordeste Se fala em Sertão Se pede a Deus Uma inspiração Que o repentista Depois possa falar Nas coisas da terra Nas coisas do ar No rio Que faz sua correnteza Da banho de poesia Nessa fortaleza No ideia de galope Da beira do mar Da casa pequena Me sento na mesa Recorda a beleza Que tem lá na roça Que eu me criei Na pobre palhoça Olhando a mamãe Que era uma princesa Sou um homem simples Não tenho riqueza Nasci nesse mundo Pra improvisar Cantando as belezas Lá do meu lugar A casa querida Que é casa matriz O tronco e a rama A folha raiz Nos dez galopes Da beira do mar Nesse Ceará Me sinto feliz Canto com você Que é mestre É meu mano Falando no vale Que é jaguarimano Em toda beleza Lá dos carinhos Nossa fortaleza Capital matriz O grande teatro De Zé de Alencar Tem mais de uma praia Para se falar História e lenda Fábula e poema E a grande lembrança Da em Diracema No ideia de galope Da beira do mar Sou da Paraíba Mais vivo no esquema De grande rumeiro Que é do meu padrinho Pego na viola Piso no caminho Canto Ceará Que é de Diracema Casca de pau Taco de jurema Enrolo num verso Para improvisar Lembro o cariri Quem é meu lugar Eu canto a cidade O clima e o mato E arrasto o marceiro Da Serra do Cato Cantando galope Na beira do mar O nosso repento É tão abstrato Que o poeta canta E faz de improviso Na hora que ele Força seu juízo Entra a poesia Lindar o contrato Você do sertão Que mostra o retrato Que é grande Poeta Que sabe falar Eu que sou um filho Noto e Porto e Guar Sou lá de Natal Terra que me agrada Por isso me duplo Com meu camarada Pra cantar galope Na beira do mar Chama o Severino Pra uma jornada Você é poeta E muito trabalha Vamos juazeiro Cantar em barbalha Passar 15 dias Na minha morada Beber uma cerveja Uma cama gelada Inventar umas cantigas E mesa de barra Você tá meio velho Precisa rezar Que uma oração Vai lhe dar conforto Rezar nas pedreiras Da Serra do Ocho Cantando galope Na beira do mar Sei que o Juazeiro Tem muito conforto Por ser uma terra Que acata o rumeiro Onde o padricício Lá em Juazeiro Para aquele povo Sei que não tá morto É muito bonito A Serra do Ocho E a de São Pedro A gente olhar Tem o Araribe Pra gente cantar Pois é uma terra De mano de suco Ela se divide Junta ao Pernambuco No ideia de galope Da beira do mar Vamos ao Juazeiro Que é terra de suco Que é mais abençoada Que é do meu padrinho Que é padricício Que é o meu caminho Que se avizinha Com o Pernambuco Beber uma caminha Tomado meu suco E para uma missa De novo é zá Severino amigo Precisa escutar Do meu Juazeiro Qual é nosso estilo E ouvir os sermões De pá de burilo Nos dez galope Da beira do mar Viola